Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui e vamos passar a noite sozinhas em casa. E não esqueça de dar like e se inscrever aqui no canal. Então, solta a vinheta! Isso mesmo, pessoal! Mamãe e papai saíram e eu e a Manu estamos aqui em casa sozinhas. E nós vamos poder fazer o que, Manu? Tudo o que nós quisermos. O que é isso, Manu? Porque estávamos sozinhas. Já sei, eu tive uma ideia muito boa, mas eu não vou contar agora, né? Vocês vão ter que ver no vídeo, entendeu, gente? Isso, aí a Manu fala. É, depois eu te conto, Manu. Separado, entendeu? Depois o pessoal vai ver, gente. Então, bora, Manu? Bora! Pessoal, agora eu e a Manu estamos aqui. E vamos fazer o que, Manu? Skincare. Isso mesmo. Posicionamos a câmera aqui na torneira. Bem doagueirinha, né, gente? E nós vamos fazer o que? Skincare. Olha, tem esse produtinho de passar. Que é a mesma coisa dessa máscara, só que essa máscara já é feita e pronta, né? É, esse aqui é a mesma coisa que esse. É verdade. Só que esse aqui é de melancia e esse aqui é de pepino e argila verde. Tá, coloca aí. Eu sei, gente, eu vou passar isso aqui. Isso é de que, gente? Hum, de limão. A Manu ficou com o melhor, gente. É de churro. Entendeu? Porque eu sou uma ótima irmã. Uma ótima irmã. Bem doagueirinha. Podia desse lado, só. Olha, gente, como eu tô fofinha. A gente ficou lindo, gente. Não, não, é só deixar seu cabelo aqui dentro, olha. Um pouco aqui dentro e um pouco fora. Pra você ficar com a coisa mais linda. Olha, eu vou deixar essa mexinha aqui, pra ficar com a coisa mais fofinha. Na verdade, eu não posso, gente. Assim, não. Não abriu o ovo. Isso aqui não vai ser. A Manu não fica legal disso, gente. Então, bora lá, Manu. Coloca sua máscara. E eu vou colocar essa minha. Toma. Tá, vai. Tá lindo, tá lindo. Deixa assim. Calma aí. Não te deixa assim. Não era minha cabeleleira. Cabeleleira. Leila. Leila. Cabeleleila. Leila. Cabeleleira, né? Cabeleleira. Eu falei cabeleleira. Tá, gente. Isso aqui é muito difícil, né? Deixa eu olhar assim. Olha, pronto, gente. Olha. Olha a cor. Nossa, cheira, cheira, cheira. Gente, é de melancia. Cheira. Se tivesse, entendeu? Ia ser mais legal. Mas não tem, né? Nem consegui abrir. Tá. Vim, cheira. Nossa, que delicinha. Eu ia amar isso. Olha, gente. Tem um espelho aqui na frente. Eu vou olhar nele, tá? Gente, é muito fofo. Com certeza é mil vezes mais claro que o da Manu, né? Porque o da Manu é branco e tal. E é uma máscara já feita, né? Já pronta. E o meu tem que passar e fica um pouco transparente. Mas é muito lindo. Achei muito fofo. Tem umas bolinhas pretas. Eu não tenho de margem nada. Pra poder... Olha isso aqui. É isso. Eu gosto da mamãe, pessoal. Como eu sempre ajudo ela, tá bom? Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Por que tem três buracos? Olha, a boca, o nariz e os dois olhos. Vou parecer um fantasma. Olha isso, gente. Sério. Eu tô me sentindo muito fofa nisso. Olha, passa no bigodinho. Pra dar uma hidratada. Tem blogueirinha. E, gente, acho que é isso. Olha, essa máscara bem fofa. Tá aqui já. E eu vou dando mais uma espalhada com o pincel. Mas eu não falo nada. É só limão concentrada. Agora isso não é tênis. Nossa, eu tô com uma espelha de massa. Quero hidrata um pouquinho. Faço mais isso. Cadê o pincel? O pincel tá ali, gente. Sabem que eu posso passar debaixo da sobrancelha, né? Pra tirar os meus pelinhos. E eu acho que é isso. Tá pronto. O quê? Não é pra esperar, né? Tem blogueirinha. Uma pose. Uma pose? Uma pose? Eu tô mais bonita. Mas é isso. Pessoal, eu e a Manu agora nós vamos fazer o quê, Manu? Tomar banho de banheiro no quarto. Isso mesmo. Por que nós vamos tomar banho no quarto deles? Porque eles não estão em casa. Então nós vamos invadir o quarto deles, né, Manu? Isso mesmo. E ainda estamos com as máscaras. Bem blogueirinha. Vamos pegar o roupão. Acende aí a luz, Manu. Aê. Mostra aí os nossos roupões. Muito fofinho. É rosinha, né? Não sei se é vermelho. Sei lá, gente. Sei lá. Agora a gente ainda tem que encher a banheira. Colocar bastante espuma. E eu tiro a minha máscara. Você vai tirar a sua ou você vai ficar? Eu? Acho que talvez eu vou ficar com a minha, gente. Porque eu acho bem fofinho. O que você acha? Eu acho que ficou muito fofinho você e mim. Tá sendo logô. O demongol. É porque, gente, tá maior aqui a parte do queixo, né, Manu? Sim. Tá um pouco estranho. De máscara. De máscara? Sim. Então é isso. Bora lá, Manu. Bora lá. Manu tá andando na frente, gente. É. Agora eu vou tirar. Já vai tirar a sua máscara? Depois? Então pendura aí a minha roupa. Eu tô colocando a cara da Manu. Ah, gente. É só eu no vídeo. Agora o que você quer fazer? Tirar a máscara ou encher a banheira? Encher a banheira. Então tá. Então bora encher a banheira. Nossa, o cabelo da Manu ficou todo, todo, todo na câmera. Olha, gente, a banheira. Manu já entrando ali dentro. Falando que o quarto do papai e da mamãe é uma zona. Papai e mamãe, se vocês tiverem vendo esse vídeo, Manu falou que o quadro de vocês é uma zona. Gente, eu vou entrar aqui dentro. Pera aí, rapidinho. Bem delicinha. Ah, gente, não liga aí o barulho. É verdade. Porque faz um barulho caindo, né? Batendo no chão da banheira. Tá bom, tá bom. Pessoal, olha. Eu e a Mígia acabamos o nosso banho de banheira. Muito relaxante. Isso mesmo, gente. Eu amei o banho de banheira. E você, Manu? Eu também amei. Eu aproveitei e tirei a minha máscara. E é isso. A Manu já tinha tirado dela antes, né, Manu? Sim. Agora eu e a Manu vamos descer pra gente arrumar alguma coisa pra gente comer, né, Manu? Sim. Olha, eu já sei uma coisa que eu quero comer. O que você quer comer? Morango. Morango? Se assim, waffles. Se tiver waffles, a gente pode fazer morango com waffles. E Nutella. Que eu lembro que tem Nutella. Mas só se tiver waffles, né, Manu? Fazer uma comida bem delicinha, já que papai e mamãe não estão aqui. Gente, pega aí. Tem chantilly. Nossa, Manu já ia comer na boca, né, gente? Então, bora ver se tem waffles e preparar ele? Bora. Pessoal, olha, agora eu e a Mí estamos aqui preparando um lanchinho pra gente, né, Mí? Isso mesmo, gente. No caso, eu vou lá procurar o filme daqui a pouco. E a Manu que vai fazer o lanchinho, que é o waffles, gente. Porque tem waffles. Olha aqui. Waffles com banana e morango e chantilly e Nutella, gente. Gente, sério, muito delicinha. A Manu é a nossa chefe. Então, agora eu fui lá escolher o filme, né? E já tá tudo pronto pra Manu preparar. Mí, me ajuda aqui uma coisinha, Mí. O quê? Abre isso daqui. É porque você não tô com uma mão aqui aí. Vai, tá? Não é difícil. Gente, eu me refei com a Manu agora. A Manu te vai gravar agora, porque eu já cansei, né? Pessoal, olha, o waffles já tá pronto, né, Mí? Delicinha. E agora, Mí, ela vai fazer pra mim, porque eu tô segurando o celular, né, Mí? Isso mesmo, gente. Agora eu sou a babá da Manu, entendeu? Vamos mudar de vídeo. Mí, quando você for fazer o meu, eu coloco muito chantilly e muito morango. Não precisa colocar banana. É só morango. Olha, eu vou pegar esse aqui do meu nome. Escolhe um bonitinho pra mim. Escolhi um bem bonitinho pra você. E deixei o outro mais bonito de todos pra mim. Que filme. Agora, gente, passa bastante Nutella. Não, não precisa colocar muito Nutella. Isso, tá ótimo. Tem que falar pra ela. Olha a Nutella que a Manu gosta, gente. É Nutella, eu acho que a gente tem Nutella. Vai, Mí. Manuela, que barulho é que é esse? Manuela! Meu Deus! Manuela, que barulho é que é esse? Manuela, que barulho é que é esse? Manuela, o que é que a gente faz? Manuela! Tracou? Tá trancado. Vamos trancar tudo. O que é isso, Manuela? É, meu Deus. Mí, tranca, tranca. Mí, tem alguma coisa aí? Tranca, tranca. Manuela. Vamos lá, ela. Aqui, que barulho é que é esse? Manuela, é sério. Trancou, Mí? Você trancou, né? Manuela, eu tranquei. Vem cá, vamos fazer a janela, rápido. Manuela, eu tranquei. O que é que eu vou fazer? Não, não tem nada. Manuela, eu tô com medo. Vê a porta, vê a porta, vê a porta. Não, vai trancada, vai trancada. Sobe, sobe. Sobe, Mí. Mí, cadê você, Mí? Samuela, eu tranquei. Vamos logo, Manuela. O que é isso, Mano? Mano, será que é um ladrão? Um ladrão? Desculpa, desculpa. Gente, será que é um ladrão a sério? Não, vem cá, Manuela. Vamos, sério. O que é que você vai fazer, Mí? Mano, eu não vou ver aqui nessa janela, Mano. Olha embaixo. Tem alguma coisa aí, Mí? Não. Não tem nada ali. Eu não vou ela. O que? Sério. O que, Mí? Eu tô com medo. O que a gente faz, Mano? Vamos ligar pra mamãe e pro papai, é sério. Liga, liga então. Não, espera, não. Eu não vou ligar, não. Espera. Mano. Gente, não sei se é um ladrão, Mano. Espera, espera. Cadê o barulho? Mano, eu vou comer o barulho. O que tá lá embaixo? Tem barulho de moto ali, Mano. Uma roupa é na janela da mamãe direito. Espera, vou ver. Não é que você vai ver na rua, não é que você. É sério, Mano. Não, não ligar pra mamãe e pro papai. Eu tô começando a ficar com medo. Não, Mí, espera, espera. Abre a janela, abre a janela. Devagar, devagar. Não, tem uma palmeira. Tá no plano, olha isso. Não, não sei. Então como é que a gente vai ver isso? Eu não sei, Mano. Abre aqui tudo. Do nada aparece esse barulho, eu não sei o que é. Mano, eu tô com medo. Mí, vai descer? O que ele faz? Eu não sei se a gente desce, eu não sei. Helena, onde você acha que a gente vê esse barulho? Não, foi aqui, Mano. Não foi aqui perto. A gente tava fazendo um apos e do nada aconteceu esse barulho. Será que não foi? Eu não sei se será que pode ter sido, Mano. Cara, pelo que a gente sabe, não tem ninguém, Mano. Será que a gente sabe aqui fora? O que é isso? É uma louca ali. Mano, como assim? É uma louca, Mê? É. Não é não? Olha ali. É uma louca. Não, o que é isso? Gente! Gente! Maluca! Maluca! Maluca nos assustou. Você tem noção disso? Maluca! Vem cá, Maluca! Gente! Olha a Maluca morrendo. Gente, olha isso. Olha o problema pra ver na boca. Pessoal, como vocês viram aí no vídeo, era a Maluca que tava fazendo esse barulho todo, né, Mano? Sim, gente. Você ficou muito medo. Estamos aqui continuando o nosso lanche da noite, né? Nosso lanche da madrugada, né? Só pode, né, Mano? Gente, sério. Vocês não têm noção. A gente achou que era um ladrão, Mano. Pelo menos eu achei você, Mano. Mano, eu também. A Maluca ficou comendo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Cadê as cachorras? Então foi isso, pessoal. E espero que tenham gostado. E um beijão pra todos vocês no fundo dos nossos corações.